E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Carioca. Galera, antes de tudo eu gostaria de pedir desculpa já pra vocês de início mano, porque eu posso estar com a voz um pouquinho rouca, eu acabei de acordar e já vim gravar esse vídeo. Muitos aí já sabem que a minha madrugada foi um pouco agitada, já sabem também o motivo e quem não sabe vai descobrir agora nesse vídeo. Galera, Mortal Kombat 11 não é mais só um sonho né, virou realidade, foi anunciado nessa madrugada. E foi um troço assim que pegou muita gente de surpresa, tinha gente que já ficou seguindo os boatos, os rumores. Eu pessoalmente, eu não fiquei seguindo, então realmente eu fui pego de surpresa, não tava vendo rumor nem nada. E cara, foi um troço épico, eu já vi já, eu dei uma olhada, dei uma pesquisada aí, eu já vi como foi que funcionou. O Ed Boon galera, eu vou colocar aí de fundo pra vocês, ele entrou na The Game Awards pra anunciar os melhores games de esporte barra luta, eu acho que foi mais ou menos isso. E quando ele entrou cara, ele já de cara pediu pra eles introduzirem o trailer do Mortal Kombat 11. Foi basicamente isso, de fundo tocou o trailer lá e a galera já pirou, foi a loucura, já apareceu aquele símbolo lá do MK pegando tipo de choque, tá entendendo? E a galera já foi a loucura e tocou o trailer. Foi um troço do caralho cara, eu não esperava isso cara, sério. Eu jurava que o Mortal Kombat 11 seria anunciado numa E3, não foi, foi num evento que eu considero menor, né, uma The Game Awards, eu não considero que tenha a mesma proporção que um evento como uma E3, por exemplo. Mas, foi assim que aconteceu e eu também tô cagando, sabe, onde o game vai ser anunciado ou não, isso não vai mudar a qualidade dele também, né. E com certeza eu vou ter que comprar esse jogo, não vai ter jeito, mano, nem que eu tenha que vender algum órgão meu, eu vou ter que ter dinheiro pra comprar esse jogo. E falando em dinheiro, galera, o jogo já vai ser lançado daqui a 5 meses, velho, dia 13, 13 de abril vai ser o dia que esse jogo vai ser anunciado, né, anunciado, que burrice, lançado, né. E ele vai ter uma review agora no dia 17 de janeiro, então dia 17 de janeiro vai ter uma review, os caras provavelmente vão mostrar gameplay, destrinchando, explicando, tudo dentro do jogo, ferramenta, né. E em 23 de abril já vai ser lançado. E a beta, mano, agora no dia 7, o dia que eu tô gravando esse vídeo e talvez eu poste também, já vai tá disponível a pré-ordem nos consoles. Eu vou entrar no meu PS4 aqui agora pra dar uma olhada, pra ver se realmente já tá na PSN Store lá pra você poder comprar pela pré-venda. Eu duvido que esteja, porque vocês sabem, quem tem PS4 aí tá ligado que a PSN é sempre um pouquinho mais atrasada aí, em questão de pré-ordem e essas coisas. E galera, uma coisa bem interessante também, velho, é que o jogo, ele vai ter personalização de variações, galera. É isso mesmo que vocês ouviram, cara. Você vai poder personalizar variações de personagens dentro do jogo. Ai, que obrigado, velho. Vocês ouviram o barulhinho aí de notificação? Outro celular aqui. Então, vai ser uma feature nova, cara. Provavelmente vai ser aquela parada de você poder usar armas, entendeu? Porque você viu no trailer bem específico lá, que o Reden usou arma, usou um cajado, parecia. O Scorpion usou uma katana. O outro, tem dois Scorpion, então é uma loucura do cacete. Uma coisa interessante também é aquela, mais ou menos antes do Shao Kahn aparecer, né? Que aparece uma personagem feminina, né? Por que você acha que é feminina, Matheus? Cara, se você ver a cintura dela, tá bem óbvio que é feminina. Eu, na primeira vez e na segunda que eu vi lá, eu tinha dito que era o Konchi, mas é porque eu tava maluco, velho. Eu tava pilhado, arrepiado, entendeu? Eu não tava conseguindo nem pausar o trailer quando eu tava vendo as primeiras vezes. Mas é óbvio que aquilo lá é uma personagem feminina. E ela tá do lado de uma... Aqueles bagulhos que controlam o tempo. Qual o nome daquela porra? Ah, eu dei uma olhada aqui. Ela tá do lado de uma ampulheta, né? Que é aquela que desce a areiazinha, assim, de um lado pro outro. Então já tão conspirando aí, falando que pode ser... Pode ter viagens no tempo, né? Por isso que tem dois Scorpions, que vai intercalar a história dos primeiros MKs com a história que rebotou no MK9. Então tá uma loucura do cacete. A gente ainda não sabe nada da história, obviamente. E eu tô muito ansioso também, cara. Eu tô achando que a história desse jogo vai ser muito foda. Tô torcendo pra que... Pode ser que nem os mesmos estilos aí, mano. Pode ser igual era no MK9. Você luta, assiste, luta, assiste, luta, assiste. Eu preferiria que não tivesse HQ, cara. Porque no MK10 ficou um pouco confusa a história por causa desse lance de HQ. E você tinha que procurar HQ na internet. Aí dava aquela preguiça, né? De você ter que ficar lendo historinhas em quadrinhos. Eu prefiro que eles pegam a história e ensinam tudo dentro do game, tá entendendo? Sem esse negócio de HQ. E, cara... Porta merda. Eu tô muito... Mas eu tô muito pilhado, galera. E também por último, né, velho? Vocês já devem ter visto que o Shao Kahn... Ele meio que tomou o lugar do Goro aí que ele teve no último MK, né? O Goro, pra quem não sabe, no MKX, né? Você só conseguia jogar com ele se você comprasse pela pré-ordem. Mas depois que o jogo lançou, né? Eles meio que mudaram de ideia aí. E botaram o Goro à venda. Você consegue comprar o Goro lá em separado. E nesse jogo aí, no MK11... O Shao Kahn vai estar ocupando esse lugar, né, velho? Se você quiser jogar com ele... Você vai ter que fazer a pré-ordem do game. E vai ter uma beta. A gente não sabe se o Shao Kahn vai ter como jogar na beta. Entendeu? Eu ainda não sei. Ninguém sabe sobre isso. Mas é bem provável que já tenha o Shao Kahn na beta, galera. Porque não faz sentido você... Porra, você compra um... Você ganha um personagem por ter feito a pré-ordem e não vai poder usar na beta. Falando um pouquinho da beta também, galera. Eu já achei meio escroto esse lance de ter beta no jogo. Mas por que, Matheus? Por que você achou escroto isso? Cara, é bem simples. Assim, esse lance da beta é meio que exclusivo pra quem compra a versão digital do jogo. Você tá me entendendo? E quem compra a versão física vai ganhar acesso à beta? Entendeu? Essa é a questão, entendeu? Então, a pessoa que compra a versão física, quando ela entrar no dia do lançamento do jogo, já vai ter gente que já vai saber fazer um monte de coisa com vários personagens por causa da beta. Entendeu? E Mortal Kombat é um jogo levado a sério, pessoal. É um jogo de luta, mas é um jogo competitivo, entendeu? É um jogo que não é simples. É aquilo que eu tô cansado de dizer. Não é só um botão. Você leva tempo pra aprender a jogar com cada personagem. Você leva tempo pra você conseguir aprender de dominar o jogo. Você tá me entendendo? Então, tendo uma beta, já é um tempo extra pra galera se viciar, tá ligado? Tem troféus. Com certeza vai ter troféus e conquistas de ranking online, ganhar a Rei da Colina. Então, você meio que já vai entrar no jogo, já meio que, entendeu? Atrás. Mesmo você comprando o jogo no dia 1 do lançamento, já vai ter gente que já vai ter jogado o jogo e que vai estar mais experiente nele que você. Então, eu não curto muito essa parada de ter beta. Sério mesmo. Tipo, quer lançar um bagulho? Lança uma demo aí do modo história e acabou. E olha ele lá, mano. Porque você vai jogar um modo história e você vai acabar jogando com algum personagem ou você já vai poder ter a chance de treinar com ele. Mas eu tenho certeza que a beta não vai ter nada de modo história, né? Vai ser alguma coisa online lá, interação online, pegar lutas online com algum número específico de personagens. Mas eu não curto muito essa ideia. Sobre o Shao Kahn ser personagem de pré-ordem, cara, é uma coisa assim que já tá tão inserida aí na indústria que eu acho que já não adianta mais reclamar. Eu preferiria... Ai, cara. Puta que pariu. Não enche o saco, cara. Não me liga agora. Eu preferiria que o personagem já tivesse inserido dentro do jogo, óbvio. Mas se não tá, a gente já não tem mais o que fazer, mano. Isso já virou uma cultura aí, já tá impregnado na indústria dos games. Ter um personagem de DLC, um personagem de pré-ordem, não tem jeito. E só mais uma coisinha. Quando eu disse que ter um modo história como demo não teria problema, não era pra você mostrar muita coisa da história, tá, galera? No máximo, ali, metade de um capítulo, ou então um capítulo, já era. Também eu espero que esse jogo tenha um modo história bem robusto, né? Um modo história aí, pelo menos umas três, quatro horinhas, né? Cinco horas também, vai. Cinco horas seria bem legal ter um modo história. Tô chutando aí um pouquinho alto, mas é bem difícil de ter umas cinco horas de duração esse modo história aí. Então, galera, era esse o vídeo, mano. Eu dei uma comentada aí, uma segunda comentada sobre esse trailer. Cara, eu acordei ainda. Vocês não estão ligados. Eu abri o olho e pensei, mano, será que eu tô sonhando? Aí eu abri o celular assim e eu vi, né? Cara, Mortal Kombat 11 foi anunciado. Então, é isso aí, velho. Desculpa aí pela voz rouca, galera. E eu vou encerrar esse vídeo aqui, mano. Deixem o like aí pra ajudar com a divulgação. Comentem aí o que vocês estão achando do MK11, cara. E, pô, não se esqueçam de se inscrever no canal para estar assistindo aí os próximos vídeos que eu vou estar postando novidades do MK11 e tal. Então, é isso aí, galera. Fui! Fui!